Agora, estamos aí filmando aí, top. Moro aqui há vinte e poucos anos, segunda vez que eu venho aqui. Não sei andar bem aqui não, enorme. Porque você passa o dia e não anda tudo isso aqui, nem de bairro. Olha, muita criança, muita família, muito interagindo aí, muito legal. Mas tem cara que inventa, não é cara que correr aqui, pô. Aí é brincadeira. O cara querer correr, correr aqui em cima, aí não é brincadeira não, olha. Todo mundo tranquilo, todo mundo na paz, como deveria ser. Eu acho que o céu é mais ou menos assim. Não tem doença, não tem discriminação de cor, de raça. Eu creio que o céu deve ser assim, creio. Hoje a pessoa se encontra, né, encontra com os que já se foram. Deve ser mais ou menos assim, sem zoada, sem roubo, sem nada, entendeu? É muito top. É muito bom.